Olá, galerinha! Estamos aqui, pois queremos convidar vocês para o nosso debate no qual o tema é automedicação. Mas, espera, automedicação é perigosa? Não. O debate será realizado no dia 12 de novembro na Auditória da UF, a partir das 10 horas. Então, automedicação é o ato de a pessoa se automedicar sem prescrição médica ou por influência de pessoas que não entendem o assunto. Venha discutir com a gente e descobrir novos horizontes. Não percam!